Esta tarde eu tenho que vir, sempre conto, luta a bonita, para nós, no Brasil, estar de vossa companhia. Aqui vimos todos, o campo é unido, dar as boas festas aos nossos amigos, não é por interesse, mas por amizade, dar as boas festas para a sociedade. Esta tarde, já nos vamos despedir, saudades, vai, vai, um abraço para todos, para lá vai, queremos voltar. Aqui vimos todos, o campo é unido, dar as boas festas aos nossos amigos, não é por interesse, mas por amizade, dar as boas festas para a sociedade.